Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, manhãzinha chuvosa desse 23 de dezembro, a sexta-feira, chuvinha boa, um convite pra ficar até um pouco mais deitado, né, um pouco mais tempo, mas nós estamos aqui pra deixar vocês bem informados. É chuvinha boa, viu? Vamos aqui para os nossos destaques, o nosso primeiro destaque do JC, 24 horas, a PAE de Florento ganhou o veículo e entrega a reforma estrutural para a comunidade apaiana. Foi ontem, matéria do Carlos Irã. Segundo destaque, motorista de empresa de Florento fica ferido em acidente no Maranhão. Graças a Deus, não foi grave, não corre risco de vida, né, de morrer, graças a Deus. Menos mal. O terceiro destaque, casal vai realizar uma live beneficente e titulada Família em Louvor. A El, o Jornaldes e a Luana, né, eles têm um trabalho muito bonito com músicas, músicas religiosas que falam de Deus e falam da família e vão presentear a nossa comunidade com a comunidade com a live e também com doação de cesta básica. As pessoas participam, colaboram e eles convertem em cesta básica. Quarto destaque imperdível, noite de Natal com música ao vivo do restaurante do garoto Parque Hotel. Aí o Dizer Wallace e o Rony, que vão se apresentar juntamente. É um trio, na verdade, né, mas ontem a gente conversou com as coisas de dois, você confere aí. E no quinto destaque, repórter Carlos Irã registra o momento solene da entrega do veículo para pai de Floriano. Foi ontem, muito bem. E para concluir, o J.C. Carona com Gilberto Júnior, ele fala do estupro da criança de quatro meses em Calderais, o rompimento da BR, fala sobre o acidente, né, com o caminhoneiro de Floriano e o arrombamento da cidade e também fala sobre o Coriçabá. Então, muitos temas durante o seu percurso de Floriano para Barão do Grajaú, onde ele apresenta o Jornal da Noite na TV Tropical. Então, gente, estão aí os nossos destaques. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Só que eu estou sempre de quatro horas com você.